Boa tarde fiel tamo junto vai Corinthians eu já apareço mas vocês já pensaram nessa felicidade que teríamos Andres vai dar uma força pro Ronaldo no Cruzeiro Andres pode ir pode ir Andres seja feliz o Cruzeiro deixe o Corinthians em paz faça nos dê esse presente de Natal nos dê essa compensação pela sua gestão temerária sua má gestão que nos deixou na situação que deixou Andres vai ser feliz com Ronaldo Ronaldo pode estar dando o maior presente que a fiel já ganhou nos últimos tempos hein será que o Ronaldo vai nos dar essa alegria vai nos tirar o Andres do Corinthians será mas antes de tudo agora sim vamos aparecer se inscreva no canal deixe seu comentário seu like sua opinião que é muito importante né eh venha nos acompanhar venha conhecer nosso trabalho venha saber um pouco mais de Corinthians vem aqui saber as novidades as informações não somos o dono da informação não vou dizer pra você vem aqui porque só aqui você vai ter informação eu seria hipócrita mentiroso né no mínimo arrogante né estamos aqui somos mais um buscando trazer um pouco mais o Corinthians pros nossos amigos tá ok mas se inscreva no canal uma coisa eu posso garantir a vocês que aqui nós sempre tentamos fazer de tudo pra ser o mais transparente possível e falar a linguagem da fiel tá sinceridade nesse canal nunca vai faltar não passamos pano pra ninguém não temos compromisso com ninguém a não ser com a fiel e com Corinthians legal então é isso aí pinta essa novidade né Ronaldo compra o cruzeiro por quatrocentos milhões de reais e faz um convite pra que Andres seja o seu executivo de futebol eles tem uma grande uma larga amizade o Ronaldo e Andres Savarro Sanches e agora né é o Ronaldo né acabando de adquirir o cruzeiro é acho que falou Andres eu fui a pro Curitiba se precisou agora vem comigo vem trabalhar comigo aqui no cruzeiro eu estou em êxtase com essa com essa possibilidade em êxtase tá eu espero que o Andres vá pro cruzeiro faça lá seu trabalho com o Ronaldo do fenômeno a fiel ficará muito feliz mas espera aí hein não adianta ir pro cruzeiro chegar aqui me empresta Zé Pedro Joaquim de graça paga o salário aí pra nós ou me dá três jogador com índice paga o salário porque eu preciso levar pro cruzeiro vale dez mil e vende por dois porque pô tô levando pro cruzeiro pessoal amigo não sem pegar jogador do Corinthians se pegar paga né não é chegar aqui não e na base da amizade ô Roberto Andrade me dá três aí por favor sem esse papo vá trabalhar no cruzeiro Ronaldo tem dinheiro né espero que o Ronaldo seja feliz no cruzeiro né e você pode dar esse presente pra fiel e aí fiel o que que vocês acham dessa possibilidade de Andres Navarro Sanches trabalhar no cruzeiro você vai ficar feliz como eu estou já só de pensar ficará chateado triste pra você não o Andres não deve ir deve se candidatar a ser presidente do esporte clube Corinthians Paulista novamente pra você que pensa como é o pensamento que eu tenho que não tá ótimo olha que o Andres vá mesmo ser feliz vá lá seguir a vida dele deixa o Corinthians finalmente seguir seu trilho só cara sua vida solo é sem essa coisa de dez quinze vinte anos de poder ou não 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 tem que continuar do jeito que tá mesmo é isso aí que tá bom e olha ele quando ele deu estágio ele deu nada para esse papo se tivesse dado que eles não tinha pago vamos parar e é isso e aquilo outro né então eu gostaria de saber a opinião de vocês o que vocês acham é isso vale a pena tô feliz que legal não não tô eu quero que ele fique não sei e eu ouvi alguns comentários aí nas redes sociais falando desse assunto ainda ah porque que o Ronaldo fez negócio com o Corinthians porque que o Ronaldo não gastou dinheiro com Corinthians porque o Ronaldo 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 gente é o Ronaldo ele comprou um time na Espanha numa situação parecida com a do Cruzeiro e agora ele adquiriu o Cruzeiro porque o Cruzeiro virou S.A. Sociedade Anônima virou clube empresa e o Ronaldo adquiriu a maior parte das ações do Cruzeiro você não acha foi noventa e oito por cento alguma coisa assim e ele se tornou agora o dono do Cruzeiro né é o investimento dele que amanhã ele pode vender o Cruzeiro ele pode levantar o Cruzeiro trazer o Cruzeiro para a Série A do futebol brasileiro e vender o Cruzeiro com lucro pegar um shake Adam aí pegar um um arco um bilionário aí e chega e fala eu tô no time do Brasil tô vendendo e o cara fala eu compro quanto vale eu vali dois bilhões tá aqui os seus dois milhões ele pagou quatrocentos e não sei com dois bilhões o bolso porra cara cara é visionário né já o Corinthians o Corinthians não é S.A. e eu acredito que jamais será S.A. e até o cachorro já tá bravo então é fica difícil né falar desse jeito tá difícil tá difícil um segundo só voltando fiel desculpe que eu pedi pra ele ficar quieto né é então vamos 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 acreditar o seguinte que ele né fez um bom negócio ele adquiriu um clube centenário né que está extremamente baixa e agora ele convida o Andres que na opinião dele vai ser um baixa executivo de futebol pra ele pra trabalhar junto pra nós corinthianos só do Ronaldo levar o Andres pelo menos pra boa parte da fiel que eu conheço pra não se falar quase cem por cento né porque nada é unânime nessa vida é mas eu posso acreditar que mais de noventa por cento tá fazendo festa se isso for verdade for anunciado ele não ver se ele vier aqui ele pagar pelo jogador do Corinthians não fica levando de graça a fiel faz festa tem ninguém que fazer churrasco comemoração sabe aquela coisa se bobear perde até dia de feriado você imagina com o Roberto de Andres sair então aí eu até eu faço churrasco até eu vai ser uma alegria assim enorme o Deus já estou levando churrasco se o vinho sair né verdade mas tudo bem então eu gostaria de saber a sua opinião corinthiano o que você acha dessa possibilidade Andres vai não Andres fica não não já foi leva no aeroporto qual a sua a sua opinião a minha Andres na boa vai ser feliz em Minas Gerais vai dar uma força pro Ronaldo sabe vai ser o executivo lá do Ronaldo e o tempo dirá né quem estava certo quem estava errado em relação ao Corinthians Corinthians precisa de oxigenização nova Corinthians precisa de uma pessoa com ideias novas né Corinthians precisa de um de muita coisa diferente lembrando que o Duírio administrativamente vem fazendo uma boa gestão muito 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 mas muito melhor do que o do Andres o pecado do Duírio chama-se no futebol tem nome e sobrenome Roberto de Andrade que vem com a Iva puxando é o esteio da coisa né Roberto de Andrade aí vai descer Alessandro Nunes que o Alessandro ele esperava muito mais o Alessandro o Silvinho e a sua comissão técnica sabe é é tem que puxar assim a corda é que nem você jogar o anzol joga uma rede né né pra pegar uns peixes e tem que puxar ela e vem trazer tudo junto aí a coisa começa a andar no Corinthians tá mas tem muita gente tem muita gente pra sair do Corinthians tá mas já seria um grande começo né já seria assim é algo pra se comemorar na minha opinião eu quero saber a sua Andres deve aceitar o convite do senhor Ronaldo Nazário não Andres não deve aceitar que que você me diz mas olha só preste atenção nisso você ficaria feliz em ter essa imagem o Andres apontando pro Cruzeiro dizendo é lá que eu vou é lá que é minha casa o Ronaldo todo sorridente e nós aqui na arena né mas aqui acho que é o que é o que é o estádio da Irlanda em Confidência né que acho que é o estádio do que é o estádio do que é o estádio do América onde o o Atlético sempre joga né mas a gente aí na arquibancada fazendo a festa o que que você diz vamos lá qual a sua opinião eu já tô eufórico só com a ideia quero saber a de vocês então é isso o fiel deixe seu comentário seu like caso você concorde ou não né se inscreva no canal e à noite estamos pensando fazer uma live aí estou esperando a confirmação do meu amigo capitão e de mais alguns amigos para fazermos uma live entre 18 e 19 horas tá depende da confirmação do pessoal fazer um bate-bola um bate-bola rápido de uma horinha uma horinha pouco trovar diversas opiniões muitos assuntos para que você também possa interagir conosco tá ok então é isso fiel um ótimo bom gosto para todos uma ótima tarde de domingo e vai Corinthians sempre iri